Foram minutos de terror. No carro estavam dois adultos, um idoso e uma criança de 11 anos. No dedo do dono do veículo, levado pelos bandidos, ficou apenas a marca da aliança que também foi roubada. Ele ainda se recupera do susto. Com medo, prefere não mostrar o rosto, mas conta o que passou nas mãos dos assaltantes. O rapaz estava muito nervoso com o revólver. O outro rapaz que pediu, no vídeo da Pavele, em todo momento pediu para eu tirar minha aliança, pediu a carteira. Eu falei que a carteira estava dentro do carro, o celular pediu, eu falei que estava lá dentro, ele viu que a carteira estava dentro do carro, mas não viu o celular. E ele queria porque queria a aliança. E eu falei para ele, pegando a minha mão, fazendo assim, tirando a aliança, mas ele não conseguiu. E eu pedi calma para ele. E ele mandando, ele não quer dar aliança, eu vou dar um tiro logo nele. Nessa imagem, ele aparece ajoelhando. O homem implora para que os bandidos tirem uma criança de 11 anos do carro, filho de um amigo. Mas o menino já tinha descido do veículo sem que ele percebesse. O criminoso chega a apontar a arma para a cabeça da vítima. O irmão foi que saiu levantando a mão assim, aquele senhor, e já foi lá para trás da arma. O meu criança já saiu, foi para trás da arma. Ninguém viu, eu não vim. Então, foi aquele momento que eu saí correndo, a criança, a criança. Mas aí depois, passou e o irmão está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Aí eu parei, aí já veio o desespero da perda do bem, né? O pai da criança também prefere não mostrar o rosto e contou que também não viu quando o filho se escondeu atrás de uma árvore. Naquele momento que ele tirou os dois da frente, estava eu e meu filho atrás, inclusive ele estava até dormindo, né? E aí, a hora que ele mandou nós sair, só que ele já pegou meu filho e puxou ele pelo braço e eu não vi. Foi o momento que eu também saí junto com ele. E ele já foi, correu por trás da árvore e escondeu lá, que ele estava com medo, né? Porque nós nunca tínhamos sido assaltados. E naquele momento eu achei que o meu filho estava lá dentro. E eu fiquei muito apressivo, eu fiquei com medo dele levar meu filho. Foi a hora que eu gritei para o menino que tinha saído, que era o dono do carro. Aí eu falei para ele que ele não tinha saído. Foi a hora que ele joelhou no chão e pediu para o menino tirar o meu filho que estava lá atrás, né? O crime foi na última quarta-feira à noite e em menos de 24 horas a polícia já deu uma resposta. Dois suspeitos foram presos aí. Como que a polícia conseguiu chegar até esses suspeitos e conseguiu recuperar também o carro? Bom, o veículo foi encontrado abandonado numa estrada vicinal aqui no Parque Maracanã. E em patrulhamento as equipes chegaram até o Santana, que foi utilizado como veículo no crime para efetuar esse roubo aí. No Santana estava um dos autores, que passou os dados dos demais. E no mesmo dia, na parte da noite, foi localizado o segundo autor com a arma de fogo. Foram presos Kleber Cardoso Barbosa e Pedro Henrique Moura. Pedro Henrique era foragido da justiça há três anos. Alguns objetos que tinham sido retirados do veículo foram recuperados na casa de Kleber. A polícia agora procura por um terceiro suspeito, Alessandro Machado. Foi preso já por equipes aqui do 13º Batalhão agora, no dia 4, por porte legal de arma de fogo. O indivíduo já está na rua novamente, ou seja, a polícia tem que fazer um retrabalho todos os dias. Mas estamos no encalço dele e esperamos prendê-lo em breve. Essa mulher, que também não quer ser identificada, teve o carro roubado da mesma forma que as vítimas do Parque Tremendão há uma semana. Quando eu vi a arma já estava batendo no vidro, bem na minha frente, bateu com a arma, perdeu, perdeu o assalto e tal. O outro já foi e abriu a porta, a minha porta. Eu fiquei assim, em estado de choque, sem saber o que fazer, mas graças a Deus, né, que eu não tive reação nenhuma. Desci do carro, ao mesmo tempo o outro já foi atrás, na menina que estava atrás com o neném de um ano. Fizeram elas descer também e naquele rolo todo saíram no carro e fiquei, né, foi muito rápido a cena. Ela acredita que os criminosos possam ser os mesmos. Eu achei muito parecido o jeito de abordar. Não pelo jeito de parar do lado, porque eu também não vi que carro que deixou. Tanto é que eu tinha achado que eles tinham vindo de trás, só que depois que eu vi na filmagem que eles vieram, que o carro deixou na frente, eles vieram andando e correndo para o meu rumo. Mas pelo jeito de abordar, pelo jeito de acelerar o carro, sabe? Aí às vezes pode ser que seja o mesmo e pela região, né? A polícia orienta sobre os cuidados para não nos tornarmos alvos fáceis de bandidos. A segurança pública, ela não é feita somente pela polícia, então a participação da população é muito importante. O pessoal, quando for chegar em casa, abre o portão, entra rápido, fecha, evitar ficar conversando dentro de veículo, na porta de residências, dá uma olhada se tem algum carro ou alguma moto suspeita, se for o caso, dá uma volta no quarteirão e aciona o 190 para a polícia fazer as averiguações.